E a área mais bonita na minha opinião é a do Toy Story que tem o escorregador do Slink Dog Dash Ó, tem as coisinhas ali em cima e o escorregador Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Igor, esse aqui é o meu canal Se você ainda não é inscrito, inscreva-se Eu tenho muito conteúdo sobre Disney, parques, agora cruzeiro, graças a Deus consegui Enfim, eu já trabalhei na Disney também, eu era caixa no Magic Kingdom Eu tô falando isso porque eu acho que esse vídeo vai alcançar muita gente Porque são 5 dias de cruzeiro, eu estou vlogando 5 dias Mas nesse vídeo é o dia que eu vou mostrar o cruzeiro de ponta a ponta Tudo que tem assim pra fazer, pra ver E hoje também é o dia da Marvel Esse cruzeiro é temático, chama Marvel Day at Sea Tipo, dia da Marvel no mar E aí vão passar filmes da Marvel, tem encontros com os personagens da Marvel Tipo, Loki, Gamora, Capitão Marvel Enfim, os personagens mesmos vão estar aqui pra tirar foto, pra conversar Tem as festas, tem comidas especiais Enfim, muita coisa incrível que eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo Espero que vocês gostem Já se inscreva, vai pro meu Instagram também Porque tem muito conteúdo bacana lá sobre tudo Ignorem essa cara aqui de morto É que eu acabei de acordar, entendeu? Deixa eu tomar um banho e me maquiar Aí eu volto aqui, tá bom? Ah, mas antes, olha só Todo dia eles botam aqui no quarto um navigator Que é os horários e tudo que acontece durante o dia no navio No dia de hoje a gente vai ficar o dia inteiro no mar Porque amanhã cedo chegamos em Bahamas Que é o destino da nossa... Na verdade Bahamas ou Castaway Cay Que é a ilha da Disney Não lembro qual dos dois que a gente vai chegar Mas enfim, é o destino da nossa missão aqui nesse navio E olha só, também colocaram aqui o Marvel Day at Sea Tipo, todas as informações que eu preciso saber É isso Já volto Pronto, diferente, né? Quer dizer, não sei Pra você se mudou, mas pra mim mudou Bom, como prometido Agora eu vou começar o tour Não reparem se às vezes bater vento Porque venta muito aqui no cruzeiro Principalmente aqui em cima Eu tô na parte da frente do navio E logo aqui na parte da frente Tem duas quadras e uma parte de... Meio que um salão de jogos Mas não é um salão, né? E aí as crianças se divertem Podem jogar ping-pong Pebolim Uma é uma quadra de basquete E a outra meio que de queimada Barra... Enfim, do que você quiser Toda essa área em volta da quadra Tem cadeiras pra você poder ficar sentado Esperando alguma coisa Resolvendo o mar E do outro lado também, entendeu? Aí mais na frente, olha só Tem essas partes aqui de mesas Ping-pong e pebolim E aí na frente das mesinhas de pebolim E etc Tem realmente a frente do navio Que é até onde os guests podem chegar Que é exatamente isso aqui Na frente, na frente, na frente Tem um Mickey ali na... É Polpa que fala ou não? Se não for, corrija aí na tela Saindo ali da quadra Vindo pra cá Tem a primeira parte do navio Assim, com área de lazer Tipo piscina, entendeu? Essa parte aqui é dos adultos Essa parte aqui na verdade é mais de 18 anos Por quê? Bom, tem um bar ali que serve várias bebidas Então, pela lei Eu não sei se no mar você tem que ter mais de 18 anos Porque aqui não faz parte de território nenhum, né? Ou se eles seguem a regra dos Estados Unidos De ser mais 21 pra beber Eu vou me informar e aí eu boto aqui na tela Mas enfim E aí tem a piscina E dois ofurosos em cada lado Tipo como se fosse as orelhinhas do Mickey, sabe? A piscina é bem grande É funda também Os ofurosos são bem gostosos Às vezes ficam vazios Principalmente à noite As pessoas não usam muito Pelo menos eu vi, reparei Aí é bem tranquilo Não tem criança andando pra lá e pra cá Não tem criança gritando Então os pais gostam Ah, e se você vier pra um cruzeiro Não precisa se preocupar em trazer toalha Essas coisas assim Porque no quarto tem E quando você for na piscina É só pegar a toalha aqui, ó O espaço do bar é bem gostoso Tem várias cadeiras, poltronas Pra ficar sentadinho Fora que tem várias espreguiçadeiras Pra você ficar tomando sol E tomando bons drinks Bom, chegamos aqui no meio do navio Que é onde tem a piscina de criança E os toboáguas Na verdade tem um toboágua E o outro tá na outra parte É muito legal aqui Porque adultos também podem ir no toboágua Podem entrar aqui no playground de água que tem Não tem problema Mas ó, basicamente tem uma piscina aqui no centro Várias cadeiras pra ficarem sentados Tipo os pais vendo as crianças E tem um toboágua ali, ó Um amarelo Que ele sai dali de cima E cai ali embaixo Daí no deck superior Tem várias cadeiras também Pra você poder ficar sentado Vendo a vista O escorregador amarelo Ele se chama Twist and Spot Ele é rápido até, sabe? Ele não é tipo muito de criança não Pessoal, aqui nessa área das crianças Tem dois lugares pra comer Tem o lugar do Donald, tipo a cantina do Donald E tem a cantina da Margarida E aí são coisas diferentes que eles vendem Entenderam, que eles dão, né? É só chegar e pegar Essa é a do Donald Você pode pegar hambúrguer, cheeseburger Hambúrguer vegano Hambúrguer de peixe Hot dog Salsicha Frango Batata frita Tem até aquelas carnes gregas Que eu adoro comer no meio da rua, sabe? Daí ele dá o seu hot dog, por exemplo E ali do outro lado você pode colocar o que você quiser dentro A cantina da Margarida é uma coisa assim mais saudável Inclusive é onde os adultos vão comer Vão mais do que lá do Donald Lá é mais pra criança Mas assim, também tem bastante adultos Só que aqui vem mais adultos E aqui é legal também que você pode construir a sua tigela Tipo assim, colocar as coisas que você quer Tipo de la salada Enfim, macarrão Esse playground aqui fora de brinquedos na água se chama Aqualab É como se fosse um laboratório assim do Donald Tanto que tem várias pegadas do Donald pelo laboratório inteiro, entendeu? E aí as pegadas meio que são pra você seguir e ir pros brinquedos Ai, por ir refrigerante É só pegar à vontade também Tem várias máquinas Muito bom, né? Beleza, chegamos agora no meio do navio É onde tem a piscina do Pateta É uma piscina pra criança e pra adulto E aí em volta tem várias cadeiras também pra você ficar tomando sol E na frente da piscina tem um telão que fica passando filme e desenho o dia inteiro Ah, e também tem dois ofuros pra você ficar com a sua família Chegamos agora na atração principal, na minha opinião, deste navio Que é o Aquadunk No outro navio da Disney que se chama, que é o Fantasy Lá tem o Aquadunk Que é um tubo, é um tubo água que dá a volta no navio inteiro Aqui não tem isso, mas tem o Aquadunk Que é tipo aquela cápsula que tem no Beach Park Que o chão abre Aqui é igual, o chão abre e você cai E o legal é que o tubo água sai pra fora do navio e depois volta Então por um momento você fica fora do navio Olha só, você fica ali de pé, daí o chão abre e você cai Vai lá pra fora do navio, volta e aí cai aqui dentro Gente, agora eu vou no Aquadunk Ele é muito legal, eu acabei de ir já na primeira vez E aí quando a cápsula fecha, o pato, não sei qual é o pato Acho que é o Donald ou o Guinzazinho, o Luizinho, sei lá Ele fala 3, 2, 1, aí abre Só que dói um pouco as costas Porque as juntas do tubo água vai ralando assim Mas nada que dói bastante, mas você sente Olha só, ele é bem alto, daí tem as pegadas do Donald aqui Dos patos E chegamos Ele é gigante Aqui de cima dá pra ver todo o navio Mano, é muito legal quando você tá nessa parte aqui em cima do mar Não dá pra ver o mar, mas você sabe que você tá em cima do mar, é muito legal Ah, como eu tô sozinho, ninguém tá segurando minhas coisas, né? Então você pode deixar aqui, vai no escorrega, vai na piscina, depois pega Ninguém vai mexer, pode ficar tranquilo Agora eu vou almoçar, pessoal O almoço você pode comer onde você quiser, entendeu? A janta que você tem que ir, onde tá falando o seu cartão que você tem que ir A gente escolheu comer aqui no Cabanas Eu já comi no outro lugar que se chama Lumiere O Cabanas é a primeira vez hoje aqui no Cruzeiro Que eu vou comer, então vamos entrar e ver como é que é Bom, é buffet, então basicamente você pega o que você quer Eu acho que é a cozinha americana, né, Valentim? Não? Internacional Então tem de tudo, vai todo mundo comer Pronto, montei meu prato aqui Tem restaurante que é menu, então você vai pedindo as coisas do menu e eles trazem Ou tem restaurante que é buffet, que é tipo esse que você pega o que você quiser Quantas vezes você quiser No restaurante que tem menu, você também pode pegar várias vezes se você quiser Olha só, o prato ficou assim e vê se não é perfeito comer com essa vista do mar Incrível, né? Ó, agora tem a parte de sobremesa, você pode vir escolher, tem sorvete, bolo Enfim, vou pegar alguma coisa, talvez sorvete com bolo Gente, agora eu vou encontrar os personagens da Marvel, conversar um pouco com eles Eu não vou ficar mostrando muito da fila, porque enfim, é só uma fila E aí eu vou encontrando e vai ter um compilado agora das minhas conversas Bora ver como é que foi Gente, entrei num lounge que vai ter o Homem de Ferro aqui O Pantera Negra e o Homem-Aranha E olha só, tudo decorado aqui com o Marvel Oi, bom te conhecê-o Bom te conhecê-o Então, como você está indo? Eu estou tendo um ótimo dia Eu me esqueci de Aventura, eu não sei o que há em um tempo E uh, você já foi em uma cruzada antes? Sim, eu já fui em um parque de cruzes Uma vez em New York, eu tive a ferro que foi vazia-o em half Sim, como eu vi em seu filme Eu me esqueci, mas eu preciso de um pouco de ajuda de Mr. Stark Obrigado Então, como você está indo? Como você está indo? O meu dia está indo bem, eu estou muito honrado de estar aqui representando Wakanda Sim, é isso o meu primeiro tempo em uma cruz? Isso não é o meu primeiro tempo em uma cruz Tony Stark já me convidou em muitas cruzadas antes E nós estamos aqui para garantir que tudo está ficando bem Então, essa é a minha primeira cruz Então, eu estou feliz de estar aqui Sim, eu estou feliz de ter você, meu amigo Obrigado Oi, como você está? Eu estou ótimo, obrigado Você parece muito, certo? Sim, você parece muito ótimo Obrigado por vir aqui Obrigado por me receber Gente, agora eu vou encontrar o Groot Ele não fala porque, tipo, ele só fala I am Groot E não é um boneco, tipo Como se fosse uma estátua É o Groot de verdade Ele se mexe e anda E eu vou só filmar ele, então Porque não dá para conversar com ele, né? Ó, gente, ele é gigante Ah, ele fala Ele fala I am Groot Mentira, que legal E ele tira com a cara das pessoas também Ser uma pessoa muito pequena Daí ele, tipo Faz um gesto que dá para entender Que ele é gigante Enfim, muito fofo Gente, o Groot foi muito fofo comigo Eu cheguei, ele me abraçou E aí ele falou I am Groot Aí eu falei Eu sou o Igor Aí eu falei Como é que você está? Aí ele I am Groot Aí eu falei Eu também estou bem Oi Oi Olá Como é você? Muito bem, como você está? Eu estou bem O que é o seu nome? Meu nome é Igor Igor? Sim, eu sou do Brasil Ah, muito bom de ver você Então, como é tudo em Asgard? Como é tudo em Asgard? Bom, você sabe, as minhas pessoas são no Asgard agora Mas elas estão sendo assistidas por Valkyrie Ela é um grande rei, mas eu confio muito Sim Obrigada Ei você, não sai desse vídeo sem se inscrever no canal não E não esquece de ativar o sininho de notificações e selecionar todas Porque aí sempre que eu enviar um vídeo novo, ele será entregue pra você Agora eu vou mostrar pra vocês as coisas que tem dentro do navio Que tem vários salões pra vocês brincarem e, enfim, se divertirem, conhecerem Eu vou mostrar tudo agora Aqui no navio tem três lojas temáticas pra vocês comprarem coisas da Disney Que algumas coisas vendem no parque, outras coisas vendem só aqui no navio mesmo Tipo, sei lá, blusas escritas cruzeiro, enfim E aí tem uma loja, uma loja, tem uma loja também que é só de joias E outra de, enfim, coisas variadas de luxo Então, preço mais elevado Aí eu vou entrar nas lojinhas agora e mostrar pra vocês algumas coisas legais que eu encontrar E uma coisa legal, como a gente tá no mar, no oceano, não tá em terra, né? Então não tem taxa Por isso que as lojas só abrem quando o cruzeiro está navegando Que é porque não vai ter taxa pra você comprar as coisas, entendeu? Então uma coisa boa do cruzeiro, pelo menos, não tem taxa Então isso é uma lei portuária Então as lojas não podem abrir quando o navio tá atracado, entendeu? Por isso que só abrem quando tá navegando Então tá navegando, vamos entrar na loja Ah, e outra coisa, também tem produtos exclusivos de cada navio Por exemplo, esse aqui é o Disney Magic Então tem os produtos exclusivos do Disney Magic Você não vai encontrar produtos exclusivos do Disney Dream ou do Disney Fantasy Só no outro navio Bom, bonecas, roupas, acessórios, óculos, bonés, chapéus Coisas que você vai usar no navio Também tem esses imãs que você pode usar pra decorar a porta do seu quarto Depois, quando você for pra casa, você pode colocar na sua geladeira Mas é legal porque as pessoas levam isso muito a sério Elas decoram bastante as portas dos quartos Depois eu mostro Essa aqui é uma das coleções exclusivas dos cruzeiros Mas essa é meio que padrão Então você encontra em todo cruzeiro Por exemplo, capitão Aqui também tem orelhinhas exclusivas Esses aqui são de todos os cruzeiros Eu vou experimentar aqui pra ver como é que fica Tem uma noite de pirata aqui no navio E eles vendem um kit de pirata Vem tapa-olho O chapéu A mãozinha lá, esqueci, é um hooker, um gancho E um lenço também de cabeça Enfim, custa 33 dólares E vem num bauzinho Mas se você não quiser comprar um kit inteiro Você pode comprar só Isso aqui, ó É uma bandana com orelhinha Pô, eu gostei Se você também coleciona pins Você pode comprar pins exclusivos aqui Por exemplo, esse do Magic Só vende no Magic Mas agora o Disney Springs Lá no Walt Disney World Começou a vender também Mas esses outros, por exemplo São exclusivos dos cruzeiros E são lindos, olha só Acho que eu vou comprar um de recordação Tem até um da ilha exclusiva da Disney Que se chama Castaway Cay Agora a gente vai entrar na outra loja Que é na frente da que eu tava Essa aqui é uma loja mais elegante E eles vendem produtos exclusivos do Disney Magic Que é o cruzeiro que a gente tá agora Cada navio na parte traseira Tem um personagem Aqui no Disney Magic é o Pateta Daí tem esse quadro muito lindo aqui Do Pateta pintando Que é igual o personagem que tem lá atrás E no Disney Wish Que é o novo cruzeiro da Disney Que vai ser lançado É a Rapunzel Agora eu tô meio que no meio do navio Onde você consegue ver o deck 3, 4 e 5 E aqui é geralmente Onde os personagens tiram fotos Ali embaixo é a entrada Do restaurante Lumière Aí, enfim Geralmente ficam tirando foto ali no canto Ou aqui também Daí ali a Minnie fica tirando foto Enfim, toda essa parte aqui É onde os personagens ficam tirando foto Com os gachos E aí tem esse lustre aqui, ó Muito bonito Pessoal, todo o andar Também tem uma lavanderia Aqui, ó Lavanderia Você pode lavar sua roupa Tem que pagar 3 dólares É 3 dólares a lavar e secar Ou só lavar e depois 3 dólares secar Por cada uma Então tá Você vem, passa o cartão Joga suas coisas Compra ali Você pode comprar por aqui Também dá pra comprar detergente Essas coisas Se você não tiver aqui E se você precisar passar roupa É de graça Ali no fundo Tem um ferro E uma tábua E é isso aí Eu achei legal Porque eu nem imaginava Que tinha isso dentro de um navio E se você largar a sua roupa aqui lavando Tem como você ser avisado Quando ela tá pronta Porque dentro do quarto Tem dois telefones Que você pode ficar com você E com o seu amigo E vocês comunicam Mas aí quando a sua roupa tá pronta Ele avisa no telefone Que a sua roupa tá pronta E você pode vir pegar Pessoal, agora eu tô no Kids Club Tem dois Kids Clubs aqui O que eu tô agora Chama Oceana Club Assim, você só pode entrar Se você for criança Tem uma faixa etária Só que em alguns horários É Open House Então tipo Pessoas Tipo eu que sou adulto Pode entrar E aí eu vim entrar agora Pra mostrar pra vocês Porque tem várias áreas É tudo decorado De cada área De um tema Mas é bem legalzinho Assim pra você Tirar foto e conhecer Vale a pena vir no Open House Essa parte aqui Você pode fazer desenhos Tem uma mesa Uns pratinhos E vários lápis Aqui fica passando Desenho também As crianças devem sentar aqui Ah, tem um dia Que é a noite do pijama Você vem de pijama E fica aqui assistindo o filme Bem legal também Essa aqui é a parte da Marvel Eu amei Opa Tem o Iron Man aqui Pra tirar foto Escudo do Capitão América Tem um jogo interativo também Que pelo visto É do Doutor Estranho Aqui tem outra área De, sei lá Brincar, desenhar E a área mais bonita Na minha opinião É a do Toy Story Que tem um escorregador Do Slink Dog Dash Ó, tem as coisinhas Ali em cima E o escorregador Eu quero muito ir Mas tipo Só vai dar eu, né Tem um café bem legal aqui Que se chama Couve Café E você pode comer As coisas que tem lá De graça É só pedir e escolher E os cafés Tem coisa que é de graça Tem coisa que tem que pagar Tem que perguntar Mas vou mostrar pra vocês agora Ó, tem alguns drinks Tipo Frappé Ou então Corneto Café Aí tem o preço aqui De cada coisa Tem um outro lugar aqui Que se chama Edge Lá tem jogos de videogame Etc É mais pra adolescente Mas tem horário de open house Que é quando qualquer pessoa Pode entrar Isso significa Pessoas que não tem a idade Das pessoas que podem entrar Ó, tem ali uma área de videogame Aqui tem mais videogame Tem Guitar Hero, etc Lá no fundo não tem nada É só uma mesa E aqui é só uma mesa de jogos também Ou seja Bem legal Tem Xbox também pra você jogar Tem FIFA Ali tem o jogo do Hulk Enfim, é bem legal Ah, e tem o Disney Infinity também Amei Tem um outro lugar Que se chama Vibe Tá aqui, ó Vibe Ele é pra adolescentes Tipo assim De até uns 18 anos Na verdade E tem vários videogames Lá em cima Mario Kart Várias TVs Ele parece muito um estúdio Tipo de Nova York Assim, no sentido de estrutura Sabe? Parece que você tá dentro De um estúdio Dentro de um prédio De Nova York Cheio de videogame É bem legal Eu gostei bastante Como eu já mencionei Várias vezes Tá tendo a noite O dia, né Da Marvel E hoje no teatro Não tem musical Mas tem um show Do Doutor Estranho É um show Das artes místicas E tem três horários A gente vai assistir logo O primeiro Que é das três horas Pra depois a gente ficar livre E enfim É isso Tô ansioso Isso É um slingring A slingring Ele tá ensinando as crianças Abre o portal Muito bom Agora que você aprende a conjurar seus portais Você deve aprender a passar por eles Viemos até a parte superior Do navio No meio Porque vai ter show Agora do Mickey E tem fogos A duração é meia hora Aqui ó No meio Sabe Eles fecham a piscina Com madeira E ali acontece o show Como as crianças são baixinhas Tem uma área só pra criança Que é aqui na frente Bem na frente De onde vai acontecer o show Que é aqui na frente Estamos correndo agora pra ver se a gente consegue pegar os personagens, porque eles vão descer de escada. Corre! Gente, a Maranha tá aqui, a Viúva Negra passou pra lá, o Toro Estranho também, o Thor tava ali em cima. Cadê? Pantera Negra. Oi, tudo bom? O Arqueiro também tá aqui, pra tirar foto. Gente, eu vou surtar, olha quem tá ali. O Senhor das Estrelas, a Gamora e o Grutti. A Gamora tá perfeito, o Grutti também. Que demais. Olha o Cruzeiro. Gente, é muita coisa acontecendo ao mesmo momento, tô tentando processar minha vida, pra saber o que tá acontecendo. E chegou o horário de jantar, eu vou jantar no Alimators Palad. Eu já contei pra vocês no vlog anterior, mas quem não viu, no meu cartãozinho de chave de quarto, tem escrito onde eu vou jantar cada dia. Tem uma rotação pra você conhecer todos os restaurantes. E enfim, hoje é o segundo dia que eu vou jantar no Alimators Palad. É um restaurante muito legal, porque ele é todo preto e branco, cheio de desenhos e tem uma aparição mágica do Mickey e Feiticeiro. E ele deixa o restaurante colorido. O cardápio é o menu, tipo, você escolhe o que você quer, o garçom traz. Hoje é especial da Marvel. Olha só, o cardápio incrível da Marvel. E aí cada prato é o nome de um Avenger, né? Então tem as entradas, aí tem a Viúva Negra, Pantera Negra, aí tá escrito o que é cada coisa. Tem os pratos principais, tem Thor, não sei qual é o do meio, e esse aqui é o Hulk. E depois tem as sobremesas. Eu achei esse cardápio muito incrível, tipo assim, o design dele, sabe? Muito legal. E é isso, agora bora escolher. Ontem esse restaurante, ele tava todo decorado com os desenhos da Disney, hoje como é especial da Marvel. Então todas as telas, tem vários desenhos da Marvel. Eu acho que depois vão começar a desenhar mesmo na tela, sabe? De entrada eu pedi esse salmão. É, enfim, muito gostoso, muito bonito. Eu já provei ontem um salmão também. Eu pedi frango, mas tem osso, eu esqueço que tem osso aí. É que eu não gosto de ficar desossando, sabe? Me dá nojo. Bem burguesa, eu gosto de que ele já vem pronto, assim, sabe? Sem eu ter que ficar mexendo. E pedi bacalhau. A sobremesa é alguma coisa de morango. Morango não. É maçã. Mas eu achei incrível. Principalmente esse negócio. Esse foi o jantar no Animators Palad. Não teve show nem nada, porque hoje é o dia da Marvel, como eu falei, então é só o menu especial. Mas o show mesmo vai ser lá em cima, às 10h e 15h, e vai ter focos. Mas não tem todos os super-heróis e bora pra lá agora, então. Não sei se foi nesse vlog ou no outro que eu falei que ele sempre vem no quarto arrumar e deixa bonitinho. Como hoje é o dia da Marvel, eles fizeram um martelo. Olha que legal. E eles deram isso também. Eles botam na câmera e a gente pode levar pra casa. De novo aqui no centro do navio vai acontecer o show da Marvel. A cast member tava aqui falando pra uma música que esse é o melhor show do navio. Então vamos ver como é que vai ser. É como se fosse um jornal ao vivo. E ela tá falando do Tony Stark. I am Friday, a sophisticated artificial intelligence system created by Tony Stark. Technological genius, and your host for tonight's thrilling event, The Incomparable, Tony Stark. Attention passengers, Iron Man is officially on deck. And thank you Friday for those kind and completely unscripted words. Spoken just as you wrote them, sir. And how about some love for my incredible dancers? And Black Widow, Natasha Romanoff. Next, we have the Master Archer, who claims he never misses. That's because I don't. Show off. Here he is, Hawkeye. Hawkeye! How's everyone doing? Glad to be here. And finally, a man who needs no introduction, Mostly because he's been around for so long. I present to you the greatest hero I know. The star-spangled man with a plan. Captain... Except maybe for the Asgardian Demi-Bot. Look at this. A grand gala with some of my dearest friends. And I didn't seem to get an invitation. I'm hurt. Holy cent of challenge. Thanks for that, though. Behold, my Hydra agents have infiltrated your ship. It will only be a matter of time before it is ours. Sir, does your backup have a backup? I'll head him off. I will join you. And I will deal with Loki. This should be fun. The rest of you, protect the reactor and take out those Hydra agents. Watch out! Thank you, I made it. Hang up. Woo! 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 I've lost Loki, but found some other folks. Let's see if they are worthy. Asailant, behind you! Asailant, behind you! O que você acha sobre isso? Eu posso voltar mais tarde. Não, por favor, joinha-nos, Miss Stembers. Você ouve o Thunder God. É Captain Marvel. O título é de no significado para mim. Você, também, será de deputado. Isso é engraçado. Lembra da época que eu me engano com a face com a batalha? O que? É um bom momento. Fools! Não, ninguém na Terra pode me impedir. Então, vamos pegar a Terra do Acreio. Agora, puxar ele para o portal. Cot, você é um alimento de isso. Como eu disse, ele tinha absolutamente nada a preocupar. Eu não vou até justificar isso com um comentário. Diga, cheeees. Cheeees. Agora, vamos começar a essa festa. Beleza, desculpa. Mano, esse show da Marvel é incrível. Eu não estava esperando, eu não sabia o que ia acontecer, na verdade. Eu achei muito, muito bom. A história em si, os personagens, tudo, tudo. Os fogos também, no meio do mar. Enfim, super recomendo vocês fazerem o... Tem o Marvel Day at Sea e também tem o Star Wars Day at Sea. Agora tem um lugar aqui de adulto, que eu esqueci o nome. Que vai ter a Gamora, o Star Lord e o Groot. E no final eles vão tirar foto com as pessoas. Vai ter pouca gente, porque nesse lugar as pessoas não vão muito. É meio vazio, os adultos. A maioria vai estar lá em cima agora, dançando também. Então, enfim, vou tirar uma foto com eles. Falei que não ia ter ninguém, né, gente? Olha isso. Lotado. E o Clutch? Eba, ele chegou a gente. A Gamora! Maravilhosa! Mano, eu amo ela. Mostra de vocês conhecem o Star Wars. Leader of the Guardians of the Galaxy. This is a lovely wind, dangerous Gamora. Say hello to everyone Gamora. I'm delighted to be in your presence. Chamaram todo mundo pra dançar, ó. Aí eu tirei minha orelha, porque eu não queria ser chamado. Pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu esqueci de fazer uma finalização. Por isso estou aqui com minha voz linda, maravilhosa, pra dizer tchau. Próximo vídeo é o dia que eu vou mostrar a ilha da Disney exclusiva em Bahamas pra vocês. É uma ilha privada muito incrível. Espero que vocês gostem. Já se inscrevam no canal pra não perder o vídeo. Um beijo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho